E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com o Feudal Alloy, Metroidvania sensacional para PC e Nintendo Switch, onde somos um robô controlado por um peixinho em busca de vingança, e hoje vamos fazer mais uma área. Muito bem, a gente está começando aqui o Feudal Alloy novamente, mais uma área, a gente está nesta aqui, debaixo, vocês podem ver a gente já explorou boa parte aí do jogo, e a intenção de hoje é fazer esta área do lado esquerdo, certo? Nosso robôzinho ele está bem tunado, a gente está colocando aí quando encontra equipamentos, coloca tudo na força para facilitar e derrotar os inimigos. No último episódio a gente até escalou aqui para pegar um pendente, um pendente, pegar aqueles reloginhos, mas ainda essa área é a anterior, no final do último vídeo a gente viu isso aí. Os inimigos são pesados nessa área, vou tomar um suco, no caso um óleo. Essa primeira parte é tranquila. Esses inimigos com o serrote é sempre bom explorar aí a fraqueza deles de acertar aí nas costas né, eu uso o dash para desviar. Vamos ver o que tem aqui, ouro né, claro que é ouro, porque ouro é uma das coisas que menos importa neste jogo. Se você estiver com facilidade né, vamos dizer assim. Uh, muito quase. Aqui a gente tem outro, outro tipo de reenforço que é o amarelo. Certamente nessa área a gente vai pegar algum upgrade que vai fazer com que a gente quebre esse reenforço. Mas o que me chateia é que a gente ainda não conseguiu quebrar os inimigos aí com um pouco mais fortes né. Pegamos aqui o teleporte, vocês podem ver que falta só mais uma área aí para concluir a série. É o indício aí né, falta só mais uma área, pode ser que não. Aqui a gente já acha mais uns olhos. A gente acha... Isso aqui é para colocar uma chave, mas eu não vejo a porta... Ah, achei a porta. Nossa, que área enorme. Bem grande mesmo hein. Olha, por sorte a gente caiu em cima da plataforma. Olha só como ele escorrega, que engraçado. Alguma chance de pegarmos um pulo triplo? Primeiro save. Um pulo triplo deixaria o jogo fácil demais. Creio que não, não haverá esse recurso. Puts, mais uma área para lutar contra robozinhos. Tudo bem. Torcei para não ter laser. A área já começa com a dificuldade máxima hein. Vamos pegar aqui o gold. Plataformas, isso, tinha que ter laser. A gente foi desintegrado. Ixi. Nossa. Olha a quantidade de coisas que está aqui embaixo. Está do grandão aqui né. Olha, hoje foi de primeira também hein. A gente está pegando as manhas do jogo. Teve um leve desacerto né, porque é normal. E já vamos indo. Até agora nenhuma caixinha com upgrade. Ah, pegamos. Olha, você encontrou um módulo de pulo na parede. Ele adiciona a habilidade de realizar um pulo de parede no ar. Ah, legal hein. Uma pena a gente ainda não ter conquistado aí. Será que é necessário? Esse ímã aí. É um ímã? É um eletroímã? É um eletroímã? Bom. Com isso a gente fez a área já? Não é possível. Vamos salvar. A gente não sabe por que. Acho que tem que tirar para cima. Pulo muito preciso. Não, preciso demais. Tem algo errado. Bom, vamos descer né. E tome ouro. Ó, pulo na parede. Temos aqui um capacete sensacional. Deixei esse helicóptero aí falando sozinho. Uma pena que a gente ainda não encontrou aí o... O mapa. Olha só. É um diássio pesado. Ele mexe com temperatura. Então a gente... Infelizmente não vai usar. Tá. Nem queria mesmo. Tá. Nem queria mesmo. Então a gente conseguiu estourar a parede aqui. Tem mais um bichão. Tranquilo. Passar. Não sei se é bem secreta. Eu acho que tudo faz parte. Vamos explorando. Bem tenso, hein? Mas deu tudo certo. As pernas daquela armadura. Nossa. Ele não apresentar aí o... Pernas de platina, velocidade de resfriamento. Esse é o outro set. Ele não nos apresentar o mapa logo de cara é um transtorno, hein? Para a nossa gameplay aqui hoje. E aí, finalmente o mapa. Tá aí. Bom, a gente fez toda essa parte. E agora? Ficou sobrando aí uma porta. Vamos quebrar aqui o balmo. Poxa, esse elevador aqui deveria funcionar. Espera um instante. Ah, a gente tinha perdido aqui um... Um trecho da brincadeira. Bem aqui. Um pouquinho mais óleo, mais partes. A gente subiu de nível. Vamos botar mais um ponto aqui. Sempre mais dano. Mãos realmente fortes. A gente vai subir tudo aí. Todo dano. O que temos aqui? Olha uma chave. A gente pegou uma chave com um triângulo, uma bolinha. Triângulo, uma bolinha, um risco. É uma coisa difícil de escrever, viu? Medonho. Tá feita a área, né? Tá feita a área. Normalmente é só isso mesmo. Tá aqui a chave. Fica na parte de cima deste quadrado onde a gente está. A gente já vai aqui para a lateral. A gente ainda está na mesma área. Não sei porquê, mas eu acho que tem mais aqui, viu? Tem mais coisas. Vamos dar uma olhada no menu aqui. Eu não tenho nenhum explosivo. Que legal, hein? Precisava. Olha, tem uma área secreta aqui. Quem sabe a gente não descola umas bombas. Esfriada. O que temos aqui? Uma espada. Feito. Até que deu certo, né? Não era bomba, era... Era outra coisa que a gente ia precisar. Deixa esse bicho aí. Vai ter um desses grandões, hein? Vai ter Pancada nele. Dei a primeira parte de baixo, tem uns trampolins para tudo que é lado. Nossa, que loucura! Vai cair nos meteoros aí. Arrebentamos ela. Bastante item. Deu certo, o que temos aqui? Ah, sério que é toda essa área somente para a armadura? A armadura é bem forte, hein? Mas tudo bem. A gente nem chegou a ver a espada que pegamos, ela dá 3 de dano, a nossa também, então... É só isso, viu? Agora a gente tem que dar um jeito de subir. Ah, os inimigos imortais. Bom e velho inimigo mortal. Acho muito inconveniente esses inimigos que não morrem. Para mim não faz muito sentido não, viu? Ouro. Está sofrendo um pouco para conseguir passar aqui. Conseguimos. Um pulo meio complicado, meio enjoado, viu? Então... Aqui a gente já está entrando em outra área. Nossa! O tamanho daquilo! Bom... A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Aqui a gente fez praticamente toda essa área, com exceção daquela porta ali. Também tem uma outra porta ali que está bloqueada. Não teve como quebrar. Então, vamos fazer isso aqui, no próximo vídeo. Vocês gostaram? Deixa o like. Quer dizer, a gente vai encerrando por aqui. Se gostou deixa o like, se inscreva no canal, dá uma ligada em nossos vídeos. Estamos fazendo Feudal Alloy completo. Eu acho que não faltam muito mais outras áreas, acho que só falta mais uma, viu? Depois a gente pode fazer um vídeo terminando de explorar aí todas essas partes que a gente não concluiu, por não ter todos os upgrades necessários. Deixa um comentário aí para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!